Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria Uma região de maravilhas, de contrastes, de texturas e sabores únicos. Uma região onde a diversidade do seu território, do mar à serra, deu origem às iguarias singulares que fazem parte do roteiro gastronómico português. Uma gastronomia típica assente na qualidade dos seus produtos endógenos, que a história, a tradição e a geografia ajudaram a caracterizar. Produtos genuínos e de excelência que fazem parte da identidade de uma região, de um património partilhado, confeccionado e saboreado. Um património também ele cultural, de práticas culinárias e costumes ancestrais, transmitidos de geração em geração. Cada produto conta uma história, guarda um segredo, esconde um sabor. Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria Uma região onde o património gastronómico regional tem tudo incluído.